Fala galera, tudo em ordem com vocês? Galera, vim falar da VINIT, das camisetas galera, lançamento para esse verão Galera, quem adquirir sua camiseta não pode perder, corre lá no Instagram VINIT, oficial, corre lá, segue aí lá, comenta na última foto Tem foto minha lá que eu tirei no dia dos pais, tá? Tem camiseta polo, galera, é só coisa top, corre lá, você não vai perder essa, né? Tamo junto, corre lá Isso aí galera, tamo aqui para carregar, o camiseta está aqui, 12 Agora começou a corrida do ouro, mas não está corrida ainda não, está devagar, né? Está bem tranquilo aí, a corrida do ouro está começando, não está 100% Por quê? Porque está chegando vindo da roça, está começando a correr então Então não tem muito agricultor trazendo Então como que aqui não tem armazenamento, esses dois de silo ali é só para desocupar a moega, né? É, então aí o que acontece? Então o carro jogou na moega ali e já tem o caminhão carregando, né? E cor e tá, então aí o agricultor chega, classifica e tal, descarrega ali Ela já leva transbordo, resumindo O caminhão carrega aqui e leva para Londrina, beleza? Mas aí o que está acontecendo? Como tem pouco caminhão trazendo da roça, tem pouco nós levando também Então é, a regra mais ou menos não está carregando agora, mais ou menos aí uns 5 por dia aí Entendeu? Então está fraca agora Mas não correu nem, nem, nem 2%, 3%, não tem muito para colher ainda Então é, vai ser top demais Então está começando Então no começo é assim mesmo A gente fica esperando, esperando, desencarga O maior que vim nós vai levando E no final também é assim, né? Então é desse jeito, beleza? Os caminhões tudo aí, ó O outro caminhão do Jeff está aqui Aí é o bitlane dele, né? O Jeff tem bitlane O pessoal está tudo aí O Levi aqui, ó Beleza? O São 12 está aqui, já engatei ele, né? Que eu vim de Londrina Estão aqui, vamos ver o que o que nós carrega aí Estamos Só agradecer a todo mundo que esteja comentando nos vídeos aí, galera Agradeço demais Eu vejo todos os comentários, tá? Tem hora que não dá tempo de responder, mas eu vejo, tá? E estamos juntos Obrigado aí por estar comentando nos vídeos Agradeço demais, demais, demais Né? A galera aí que está comentando Está dando opinião Falando, né? Aí, ó Sendo, tem que filmar, galera Tem que filmar, mas Estava sem serviço Rasgalando, falo para vocês É complicado essa parte Não é todo dia que tem serviço É... Agora que começou a safra Que vai ter mais serviço, né? Então tem que aproveitar a safra A gente dá um dinheirinho Depois, se quiser que eu falo Do faturamento da safra Eu faço para vocês A realidade Sem mentira Eu não gosto de Falar que eu ganho tanto Para se ganha 6 Não é verdade, né? Falar o que é justo Porque para quem você quer trabalhar com caminhão Eu não sei iludir Achar que vai ficar rico Vai ficar isso E não é bem assim Aí depois compra o caminhão Fala Eu vi no canal do Tio da Moraes Que é dinheiro, por exemplo Aí chega na realidade E fala É mentira Ele mentiu para mim Então eu não gosto dessas coisas Eu falo a verdade Beleza? Então é isso aí Então eu vou fazer o faturamento Do caminhão também Na safra Depois da safra O tanto que eu vou fazer o desgaste Essas coisas assim É isso aí galera Vamos carregando aqui Vamos chão gachote Amor Tem pena ali O coelho ali Mouritaca Milho hein galera Peso em tudo Ó, bateu de trocado Amor Marou Vamos no seu gachote Deixa o gachote hein Até na tampa hein Tá mal lado lá em cima Vamos ver quantos quilos vai dar Cama na roseta Coritaca Vamos lá pesar Cama A vermiona Mas também Galera Faz a conta galera O caminhão pesa 16 mil quilos 15 mil e 900 mil Alguma coisa 16 mil quilos Vamos arredondar 60 toneladas bruta Tira 16 Dá 44 mil quilos Tá com 44 mil quilos Quebradinho É peso hein Na LS Impressão Agora vai acelerar aqui pra lá De boa Que beleza Impressa O que vamos aí 44 mil quilos Isso aí galera Tamo indo aqui ó Arregado hein Tem que ir de boa hein Fazer a curva ali E pôr foto com o celular pra vocês Porque a curva ali é fechada Ó o louco Vamos subir ali ó Foi em décimo Foi em décimo hein Subindo aqui É pesado galera O marcha ainda vai acompanhar aqui Nona Oitava Tem que acompanhar uma sede Pra não judiar Sétima Terminando o baral Em sétima hein Vamos lá Deu uma subida pesada ali Galera Tô subindo em quarta Aqui ó Rio de Exangiro Tá em quarta Feio de ar Temperatura Subiu com a terceira Tá bom Quarenta e quatro mil quilos Galera Aqui tem pressão Chama Brincadeira essa parte aí Mas é Tá pesado galera Quarenta e quatro mil quilos É peso Com o LS Então vamos de boa Vamos de boa aí Ó o louco Vai tá subindo aí ó Subindo boa aí Amente deu a rotação aqui Pra dar uns mil e quinhentos Pra não Pra refrigerar mais Que aí em quinhentos Ele refrigera mais Não sobe a temperatura Que boa aí ó Isso aí galera Viva Acelerar Isso aí galera Tão ruim Galera Chama Chegou a oitenta e cinco graus Temperatura Baixou marcha Chama Vim na nota ali Pô eu mostro certo pra vocês Quarenta e quatro oitocentos e vinte Chama Aqui galera Subi na subida Aí galera, tá classificando ali agora Descarregar rapidão Só na correria Aí galera, tamo aqui pra descarregar 12 aí Esse aí que tá ali Tá ali demais O outro tá aí Eu já classifiquei Agora só esperar descarregar Galera Tá feio aqui e agora vai pra descarregar Por Itaca Essa é a vida do motorista galera Só tá no começo da safra, não tem ninguém Imagina a hora que tiver gente, fila Cheguei e não tinha ninguém, só fiz a rica na frente Agora vamos ver agora Agora ele vai acelerar o carrão correndo Chegar primeiro É esse jeito, é a correria da safra Chegou o cachorro e acabou parceria Chegou o cachorro e acabou parceria Chegou lá na... Marca a vez, chama Olha aí galera O que vamos aí, tá lá na frente É esse aí O que vamos agora a minha vez, chama Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Boa E aí galera, descarregadinho mais que eu te lança agora pra ir embora. Descarregado. Já lá embaixo tem gente. Bom dia finalizado aí ó. Graças a Deus. Tomei um banho ali ó. É o bolsinho que eu ganhei lá no posto caminhoneiro em Piranhas. Beleza. Só alegria. Graças a Deus. Tomei um banho ali. Bora achar alguma coisa pra comer e dormir só o ouro. Graças a Deus. Bom dia concluído no nome de Jesus né. Logo que tem mais vídeo pra vocês. Beleza? Falou.